Na sexta-feira, 31 de maio, foi disputado no ginásio de esportes Ângelo Sibal Riva em Juara a final do campeonato futsal CLB masculino. Após a entrada das equipes em quadra e a execução do hino nacional brasileiro, a partida teve início entre UBA e Polícia Militar. Depois do empate em 5x5 no tempo normal e prorrogação, o time da UBA sagrou-se campeão ao derrotar a Polícia Militar nas cobranças de penalidades. Salvador Pizzoli, técnico da UBA, falou do convite que teve para comandar a equipe. Graças a Deus, é tudo certo. Agradecer a nossa equipe, é o convite que eu tive para ter parte dessa equipe. Todos os companheiros, todos os amigos. Um jogo difícil, mas a gente conseguiu superar toda a diversidade. Então, parabéns ao torcida que veio no ginásio hoje, prestigiou, lotou o ginásio. Vocês da imprensa, paciçamente divulgam. E é isso aí, eu estou feliz por ter ganhado mais um título. Campeão pela equipe da UBA, o goleiro Rivanir, emocionado pela conquista, agradeceu primeiro a rádio Tuto Larek pela cobertura no evento. Eu agradeço a vocês da imprensa por estar aqui fazendo parte desse show, que foi um espetáculo. Eu quero dar parabéns para a equipe adversária que foi o Sulícia. Um jogo muito bonito. Foi a verdade que vencemos o jogo, um time que venceu o jogo. E eu quero agradecer a essa torcida maravilhosa que nos apelhou. Eu quero dar uma salva de palmas para eles, porque essa torcida merece. Hoje eles mereceram muito. E eu quero que sempre continue assim. Venha no ginásio, venha prestigiar. Futebol é isso. Futebol é isso. Esse jogo bonito e maravilhoso. Nenhuma briga, nenhuma discussão. Parabéns para todo mundo. Muito obrigado. Parabéns pela conquista. Obrigado. Obrigado, Thaís. Apesar da derrota, o Coronel Pereira, técnico da equipe da Polícia Militar, nos disse que ficou contente de ver a sua equipe chegar na decisão. Nós colocamos nossos policiais, trouxemos pessoas também da comunidade para participar do time da Polícia Militar. E nós conseguimos formar um time competitivo, onde nós chegamos até a final do campeonato. E a final, ela mostrou o equilíbrio entre as equipes envolvidas e loteria, né? Um par é loteria, outro par é competência. Mas chegamos até a final, como bastante brilhantes, todos os jogadores. E eu acredito que virão outras competições e a Polícia deverá estar participando, dessa forma promovendo o inclusamento da comunidade e participando dessa comunidade esportiva, dessa comunidade que gosta de futebol. Isso é muito bom para nós, como instituição, e também para os nossos policiais militares participar desse tipo de competição. O capitão Félix fez uma avaliação de toda a partida. Fomos jogando de bola. Nós saímos no placar de adversário de 2x0. Conseguimos reverter, virar o João, eles empataram. Nós fizemos mais um, eles empataram de novo. Jogou uma prorrogação, eles saíram na feta, não conseguem empatar. Mas está mal, é importante a grande festa, né? Acabei de ter uma velocidade de perder um pênalti. Mas está mal, agora preparamos a Coparinas, né? Os próximos anos de virão aí. Só tem que agradecer o pessoal que organizou, os adversários. E, felizmente, o Doura está dentro, mas quem sabe que a próxima não consegue. Autor do último gol na decisão, em cobranças de pênaltis, Toinho parabenizou as equipes participantes e ainda agradeceu a torcida presente. Graças a Deus tivemos um bom jogo, que ninguém se machucou, a torcida compareceu. Graças a Deus, com a luz divina, o professor Gouca bateu o gol, difícil gol do título. E contribuiu com a galera aí, agora é só comemorar isso aí. O secretário de esporte, Estoninha Araújo, falou da alegria pela qualidade da competição. Não tem nem quantidade de alegria que eu estou sentindo. Eu achei que foi nota mil. Teve problema? Teve. Mas, graças a Deus, tudo funcionava. Mas, a alegria é muito grande de ver o ginásio cheio, do Palmeiras ter ajudado, de todos os patrocinadores, do alto portarino, da Canópolis, da inscrição de cada time, de cada pessoa que aqui teve, de o pai, da mãe, da criança, do filho que veio existir, a quadra lotada. Eu me sinto com uma alegria tão grande, e não consigo nem me conter da alegria que eu estou. Acho que eu sou o cara mais feliz hoje, no final da Campeonato de Série B. Parabéns, Juara, por essa participação. Parabéns a todas as equipes, por fazer uma disputa justa em cada time. Eu fico muito feliz. Parabéns, Juara, por essa participação.